Galera, tudo certinho? Onde a notícia acontece? Fabiano Cavallari aparece de volta aqui na imagem frontal. Mostrei, comecei a gravar mostrando as fichas, não deu para voltar no vídeo anterior, enfim, perdão. Descendo sempre a Santíssima Trindade, nós fará junto e claro a todos que estão conosco. Fabiano Cavallari, aquele que quer conhecer o mestre Silvio Santos. Muito bem, uma outra notícia aí para vocês. Agora é mais para Ribeirão Preto, população daqui. Segundo foi divulgado e já já eu dou a fonte para o sinal, uma roçada é roçada, ou seja, cortando mato, limpando em vias da cidade. É manutenção de vias urbanas, o termo deve ser esse. Então uma roçada que devia cadê aqui? Bom, é uma roçada que devia estar acontecendo por sinal na primeira semana de janeiro de 2019 de acordo com o que foi divulgado no WhatsApp de manhã à tarde deve ter sido talvez no começo da tarde nesta quarta-feira dia 8 de janeiro de 2020 portanto ontem nós estamos gravando esse vídeo aqui hoje, quinta-feira sete horas dois minutos 49% da bateria do celular quinta-feira 9 de janeiro de 2020 então uma roçada aí que pelo visto deve ter acontecido ou está acontecendo na semana passada ou está acontecendo esta semana que já deu a entender que está acontecendo esta semana e essa roçada aí sendo ali na Via Norte Avenida Eduardo André Matarasa Via Norte então tomara mesmo essa área tem que ser limpa senão só dá doença problema e o bicho pega o que vocês acham sobre isso? eu volto em breve Chique na bota Boa